Bom, você já está visualizando esse carro todo adesivado, é claro que eu estou na Autorecompra Baixada Santista, o que você não sabe é que eu estou na unidade da pré-grande e aqui sim você vai vender o seu carro. Se você quer vender o seu carro ou a sua moto, é Autorecompra Baixada Santista. É isso aí, vem que aqui dá negócio, não perde tempo. Boa! Autorecompra Baixada Santista, unidade da Vila Caissara. Estamos aqui aguardando você para fazer a melhor avaliação no seu veículo. Você garante isso. Garanto isso para você e para quem quiser aqui nessa pré-grande. Legal demais. O bacana é que a Autorecompra Baixada Santista tem duas unidades. Tem a unidade lá em Santos, perto do Memorial, ali na Jó Quintávora 496. Tem essa unidade da pré-grande para poder estar mais próximo do cliente. Qualquer dificuldade que ele tenha, se ele não conseguir vir aqui, vocês vão até ele. Exatamente, a gente atende a todos. Se tiver algum problema, não conseguir trazer o carro na loja, entre em contato, a gente vai até você. Legal demais. Detalhe outro também que eu acho de extrema importância é, seu carro é muito novo? Ah, meu carro custa 300 mil, eu quero vender. Eles compram. Ah, seu carro é muito velhinho. Ah, ninguém quer. Eles querem. Ou seja, o carro pode estar com dívida, com multa, até busca e apreensão. Não deixe isso acontecer, você vai perder mais ainda. Entre em contato que eles regularizam tudo e compram o seu carro, né? Sem problema nenhum. Tem documento, está andando, a gente compra. Não importa o ano, o modelo, o estado de conservação. Não tem problema. Vem para cá que a gente compra. Aqui dá negócio. Isso é apenas um pequeno detalhe. É, um pequeno detalhe. Aqui na Praia Grande é a Kennedy, aqui, né? Isso, exatamente. Aqui é a Kennedy, número 13.835. Próximo do Cuca, seu mercado? Exatamente. Próximo do Cuca, aqui na Vila Caissara. Ó, tem todo esse espaço aqui para te atender. E com comodidade você pode estacionar o carro aqui dentro, tá? Não importa o estado do seu veículo. Se você quer vendê-lo, a Auto Recompra vai comprar. Vem para cá que a gente compra. Aqui dá negócio. Aqui é o seu lugar. Valeu, Auto Recompra.